A gente está exatamente nessa linha com informação que chega agora direto da Casa Branca, seguimos nesse assunto. Israel iniciará pausas de 4 horas no norte de Gaza, como vocês têm visto aqui já na nossa abertura, trouxemos essa informação para justamente permitir que os civis fujam dos ataques. Esse anúncio foi feito agora há pouco, acompanhado de perto pela Mariana Janjácomo, nossa correspondente em Nova Iorque, que agora se junta ao time. Mari, traz mais explicações também, detalhes. Mariana já está em tela, chega agora com a gente. Mari, traz mais explicações, mais detalhes sobre o que foi dito e como é que vai funcionar. Oi, Itainá, vamos lá. Olha, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança aqui dos Estados Unidos, o John Kirby, disse que Israel vai estabelecer então essas pausas de 4 horas, 4 horas sem bombardeios para que as pessoas possam se deslocar ali na parte norte da faixa de Gaza, que é a parte que é alvo então desses bombardeios. Segundo ele, Israel vai dar um aviso 3 horas antes que essas pausas vão começar, ou seja, 3 horas antes de começar essa janela de 4 horas. As pessoas vão ser avisadas para poderem se planejar e aí começam então essas janelas de 4 horas de pausa humanitária para que as pessoas possam se locomover e para que mais ajuda humanitária também possa entrar. A ideia é que essas pausas comecem a acontecer ainda hoje, ainda nesta quinta-feira. O John Kirby também disse que as pausas são um resultado das discussões entre os Estados Unidos e Israel, inclusive de discussões entre o presidente americano, Joe Biden, e o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu. Claro, os Estados Unidos, é importante a gente ressaltar, vem há tempos falando que tentando destacar o seu próprio protagonismo em tudo isso, até mesmo quando foi anunciada a saída dos estrangeiros ali da faixa de Gaza, que foi uma negociação que envolveu vários países, Joe Biden fez questão de publicar lá no Twitter, dizer que isso era graças à liderança dos Estados Unidos. Então, sempre as autoridades americanas tentam destacar ali um papel de protagonismo nesse conflito, já que são muito cobradas por isso. Agora, o próprio Joe Biden disse também, nesta quinta-feira, a repórteres que chegou a pedir para Netanyahu por uma pausa de dias, na verdade, pediu uma pausa de três dias a Benjamin Netanyahu, ou seja, o que foi acordado ali com o Israel é que vão começar a acontecer essas pausas de quatro horas, mas os Estados Unidos pressionam para mais, pressionam para que essas pausas de horas se transformem em dias, mas, segundo as autoridades, já é um começo, então, você ter essas pausas de quatro horas para que as pessoas possam se locomover, sair das áreas ali que são alvos de bombardeios e também para que mais ajuda humanitária possa entrar. E, ao mesmo tempo, enquanto a Casa Branca fazia esse anúncio, Benjamin Netanyahu também falava e dizia que ele não vai concordar com o cessar-fogo até que os reféns sejam libertados. Ou seja, mais uma vez, Benjamin Netanyahu se recusando a falar em cessar-fogo até que esses reféns sejam libertados, mas concordando com essas pausas humanitárias, algo que era muito pedido pela comunidade internacional em geral. Tainá e Renata. Tainá e Renata.